E olha, no interior do estado, sábado também foi de ocorrências, inclusive de uma fuga no presídio em Coari. Vamos ao vivo conversar com o Arquipo Góes, que nos traz mais detalhes e outras informações. Oi Arquipo, boa noite pra você. Oi Breno, muito boa noite pra você, boa noite a todos. Olha, Breno, foi por volta de duas horas da manhã deste sábado que os detentos fugiram da unidade prisional lá do município de Coari. Segundo informações da polícia, eles cerraram as grades da unidade prisional e conseguiram fugir escalando o muro através de cordas. As equipes da polícia militar do município estão fazendo as buscas nesse momento. Os detentos que fugiram, todos eles, já foram identificados. Nós temos inclusive uma tela que mostra a foto de cada um deles. Nós entramos em contato com a Secretaria de Administração Penitenciária, que, por meio de nota, disse que um procedimento foi aberto para a apuração dos fatos, como a investigação através das câmeras de segurança do presídio e que o CIOPS da cidade, mais as autoridades policiais, também foram acionadas. Qualquer denúncia que ajude a encontrar esses homens que estão foragidos pode ser feita pelo número 181 ou pelo 929-8200-0184. Breno?